Então rapaziada, eu vou chamar ali o boizinho Pra ver se ele vai querer cortar o cabelo aqui E de boa, assim, de graça, vai ficar... Ele vai ficar top Aí vamos ver se ele vai aceitar Se ele perguntar qualquer coisa, Luca, fala que é pra não dar jeito, beleza? É pro canal Então eu tô indo lá Galera, a gente não sabe nada não, velho E aí, boizinho Eu sou o cachorro doido, meu irmão Já tá aqui já Vai fazer um negócio direito? Uhum Tá gravando, é? Tá gravando Tá gravando pra quê? É pra um canal de louco que a gente fez agora É o nosso canal de corte de cabelo E é? É Mas aí não é pra fazer merda na minha cabeça não Não, não é pra fazer merda com... Olha, se tu fizer merda... Eu estou num cano desse Eu estou num cano desse aí Não quero saber o que é não O cano está tirado ali na parede Vamos pegar os quatro pedaços Tá bom É pra tirar a camisa ou é com camisa mesmo? Com camisa mesmo Eu vou botar isso aqui, ó Escuta aí Ah, que horror, velho Eu vou botar isso aqui na extensão Rir da rir Tô tá ligado Tão... Juntos Mais um ali Existe Eu amo Olha aí, tá ficando bonitão, pergunta a gente Bota a parte do cabeleireiro pro meu oi, opa aí Galera, melhor que eu tivesse sido lá embaixo no cabeleireiro pra cortar O cara vai economizar 10 conto, 15 conto É de graça, de graça, tudo que é de graça é bom, né? É Então bom que a gente tá sofrendo aí E 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 aí